E aí, gurizada do YouTube, aqui é o Fernando3578 na área. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo de Black Ops 2. E nesse vídeo aqui, gurizada, eu queria bater um papo com vocês sobre a série COD, sobre os jogadores CODs, beleza? Então, vamos que vamos. PSN Games BH, nossa parceira do canal aí, que está dando força aí. Não esqueça de visitar o link na descrição do vídeo lá. Jogos de Playstation 3, Xbox One e Playstation 4, gurizada. Muitíssimo mais barato. Dê uma conferida, vale a pena aí, o link está na descrição. Eu sempre era essa parte, mas enfim, vamos que vamos. Vocês entenderam, né, cara? O que aconteceu ontem à noite, gurizada? Estava eu, o Info, a senhorita Penelope, o colonizador Gremlin, estava na chamada. E a gente estava jogando um bem bolado, um Black Ops no Playstation 3, Black Ops 2. E eu estava jogando mais estaticamente, entendeu? Indo pelos cantos, praticamente não camperando. Como vocês podem ver, a gameplay, trouxe a gameplay aí, para vocês analisarem a gameplay, como é que eu fui. E eu estava mais estaticamente, me defendendo. E os caras vieram, me xingaram no lobby lá, me chamaram de noob, de camper. Cara, eu não vi muita camperagem aí, cara. Não vi mesmo. E eu queria comentar o seguinte, cara. Cada pessoa que joga, tem sua tática de jogatina. Se tu não está satisfeito naquele lobby que tu entrou, sai, velho. Não fica enchendo o saco, apureando o cara aí, que está jogando de boa, normal, cara. Estava jogando normal, cara. Indo pelos cantos, não estava camperando tanto. Dei uma camperadinha, uma paradinha para analisar o mapa. Isso é normal, cara. Eu acho que o pessoal reclama demais. O pessoal reclamaram que eu também estava usando mira radar. Essa arma aí, cara, eu achei no chão. Tinha um outro cara que estava usando mira radar aí. Essa armazinha, essa arma aí eu achei no chão. Porque eu tinha acabado minhas balas da Type 25 que eu estava usando, cara. E eu acho que não tem a necessidade de fazer esse drama todo. Ah, o cara está camperando, o cara está jogando de mira radar. Cara, o cara joga da maneira que quiser jogar. Se não está satisfeito, cara, sai do lobby, velho. Eu, quando não estou satisfeito que estou tomando um pau, eu pica-mola, saio do lobby sim, cara. Cara, ninguém é obrigado a ficar no lobby que está tomando sura de pica-mola, entendeu? Eu quero chegar. Mas tem uns que reclamam, cara. E até nessa partida o cara reclamou, reclamou no lobby lá e saiu no meio da partida e arregou. Não aguentou a pressão do nosso time aí. Nós estávamos arregaçando, nós estávamos dando sura de pica-mola. Estava uma delícia jogar, cara. Estava uma delícia. Ontem de noite a gente estava jogando bem pra caralho. Toda agonizada aí. Eu queria também comentar, vem jogar com a gente, vem se divertir com a gente. A gente sempre tweeta, pô, a gente está jogando aí. Então, é legal você seguir a gente no Twitter aí que a gente não tem problema que a gente bota vocês lá pra gente... É só mandar o convite, a gente manda o convite pra vocês, dá join em nós lá. Sinta-se à vontade, gurizada. Vamos jogar junto, vamos se divertir, cara. Porque, na verdade, cara, o jogo é diversão. Não está lá pra tu se estressar, entendeu? O jogo, o gamer, o videogame, foi criado pra se divertir, entendeu? Pra enterter o jogador, não pra gerar estresse. Então, o conselho que eu dou pra vocês aí, estressadinho, se está ruim a sala, se está péssima a sala, cara, vazam da sala, cara. Não fiquem na sala, cara. Entendeu? Porque eu chegar, mas não fiquem apurhando, enchendo o saco, que vai reportar, não sei o que, camperagem. Gente, é isso e aquilo, mira radar, agora o cara não pode jogar de mira radar, velho. O cara não pode defender taticamente, porque o cara é um camper, cara. Que isso, velho, que mundo a gente está? Cada um joga da maneira que achar bem entender. Agora, o cara vem botar regras, ele não tem nenhuma regra dizendo que eu não posso usar essa arma aí, ó. Então, a gameplay, gurizada, vou deixar até o finzinho aí, só tem uma partezinha aí. Era isso que eu queria comentar, deixe seu comentário, comente aí o que vocês acham sobre esse assunto aí de jogadores que reclamam em COD, em lobby, essas coisas aí, cara, que com certeza vocês já presenciaram isso, esses xingamentos aí, beleza, gurizada? Então, fiquem com o restinho da gameplay aí, não esqueça de avaliar o vídeo com seu like, seu favorito. Não esqueça, principalmente, gurizada, me siga no Twitter para você ver quando a gente está jogando, quando a gente está fazendo live, quando a gente está trocando uma ideia aí. Siga a gente no Twitter aí, que a gente vai jogar sempre junto, beleza, gurizada? Então, um forte abraço, fique bem e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.